O presidente Lula oficializou hoje a indicação de Ricardo Zanin para o cargo de ministro do STF. Ele foi advogado de Lula durante a Operação Lava Jato. Cristiano Zanin foi indicado para assumir a vaga no STF, que era de Ricardo Lewandowski, ministro que se aposentou em abril deste ano. Zanin foi advogado de Lula durante a Operação Lava Jato e acompanhou o presidente enquanto ele esteve preso em Curitiba por decisão do então juiz Sérgio Moro. A indicação de Zanin foi oficializada nesta quinta-feira pelo presidente, que afirmou que conhece a competência, a formação e a trajetória de Zanin e acredita que ele será um grande ministro da Suprema Corte. Antes de assumir efetivamente, a indicação de Zanin precisa ser aprovada pelo Senado Federal. Ele será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça e depois o nome dele será levado ao plenário do Senado, onde precisa receber o apoio de pelo menos 41 senadores. Na manhã desta quinta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que se encontrou ontem com o Zanin e fez uma avaliação positiva da indicação. É alguém que reúne condições e tem os predicados para ser ministro do Supremo Tribunal Federal e essa é uma avaliação, obviamente, que o colegiado do Senado terá a oportunidade de fazer.